Final em Santa Juliana, décima-sétima, décima-sétima, festa do Péu de Boiadeiro. Boa noite, Fernando Elias, como é que cê tá? Vamos pra primeira? Bora pra sua primeira então, é Palascaia, final em Dalkyde. Rebora! Ele vem do Timor-Leste, Timor-Leste, nasce de rodeio do Péu dos Minotas. É Cleio, sou e mulher que vem. O grande profissional que representa, representa Pedro e Nova, o Estado Unido. Estação de Minas Gerais. Ele vai levar o dobra fora por aqui, o povo ficou visível, quando ninguém fala pra ninguém. Ana Paula Morato, um abraço pra vocês aí, da nossa grande, o de Texas, o Bernanke, a Roja Catre. Alô, senhores profissionais, é a última volta do Pantano, escrevendo a nossa última noite de voo. Vai levando pra ali o menino que vem lá, é Cleio, sou e mulher. É o Timor-Leste pra ele, é o Timor-Leste pra ele. Lá em cima da pinta, deixa cair o peito do novo da estrada da disquice, puta vida. Não é silêncio. É o Timor-Leste abril, funcionou, a cancela na disputa final. De contra comigo o povo gosta, se der ruro e só pode espanhar. Vai por ele, dois gerenciam, não jude em ação. É o Timor-Leste do Carlos Mirota.